Fala galera, eu sou o Koja e estamos aqui para a Phantasy Star Online 2 para o Em Busca do MMO. Vamos conhecer o game aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que encontre todos muito bem. Phantasy Star Online é um game que acho que poucas pessoas achariam que eu traria pra cá. Eu estou jogando pelo Game Box, pelo Game Box, pelo Game Pass do Xbox. E já antes da gente começar, preciso falar algumas coisas que me incomodaram. Quando você inicia o jogo, ele já inicia numa janela pequena, não sei o que, e não fica claro aqui. Por exemplo, na parte de configuração, na hora que você dá Start Game aqui. Você tem uma série de opções, né? Então ele vai perguntar onde você quer conectar, qual é o tipo de nave que você quer entrar. Vamos colocar aqui, nesse primeiro que é o que ele está sugerindo. E aí ele pede pra você esperar o momento, ele autentica o seu ID. E aí vem aqui, pra você criar o personagem, vem aqui no suporte menu. No suporte menu, é onde eu achei que eu ia poder mudar uma série de opções gráficas, inclusive do tamanho da janela. Não é. Ele abre um launcher antes de começar o jogo. É nesse launcher que você arruma. E aí eu coloquei em todas, no mais, a gráfico, o melhor gráfico que tem, esse tipo de coisa. Então, character creation. Create new character. Então, aí ele pede pra você colocar um friend ID. Eu vou colocar não usar. Caralho, já começa assim. A legenda está bem pequenininha aqui embaixo. A legenda está bem pequenininha aqui embaixo. Caralho, que bonito essa ideia do jogo, ó. Eu não vi nenhum lugar pra você mexer na legenda, no tamanho, então ela vai ficar pequenininha. Não sei se eu vou aumentar pra vocês verem. Recortar e aumentar. Mas o que eu achei interessante, se for isso mesmo, é ele dar uma introdução ao game pra você poder montar seu personagem. Ou não? Se você estiver preparado para enfrentar o desafio do desconhecido em sua morte pessoal. Então, de todos nós, bem-vindos. Ah, exatamente. Ele te dá uma introdução dos quatro, né? Dos seres que tem. Na verdade, são mais, ó. Você pode ser humano, humano, Newman, Newman, Cass, né? O male, female, e Demi-humano. Eu acho que é esse fileio aqui que era aparecer a elfa. Elfa, olha que bonitinho. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. No homem. Olha, Hunter, Ranger, Force, Summoner, Bons, e Brave. Tem um arco também. Ah, aqui embaixo, eu não estou vendo. Braver. Aqui embaixo, eu não sei em que lado eu coloquei minha câmera, mas eu não devo estar colocando isso. No canto esquerdo da tela, tem sobre as classes. Female, a mesma coisa, ó. Né? Então, deixa eu só ver aqui. Cara, esse jogo é totalmente diferente do que eu esperava. O menino parece menina também, né? Parece... Olha lá. Cast, que são tipo uns humanoides. Olha que muito louco, velho. Eu gostei demais dessa ideia. Cast female. Ah, elas têm mais carinha de menina mesmo, ó. E por último, o Delman. Vamos ver como é que é a mulher. Gente, eu fiquei em dúvida em jogar ou de Newman, female. Deixa eu ver qual que é o Brave mais bonitinho. Esse Brave ou o cast female. Olha que da hora, velho. Ah, eu acho que eu vou ser um ciborgue, velho. Não sei, fiquei em dúvida, hein. Ah, vamos pegar aqui o Newman Brave mesmo. Pronto. E aí... Ai, caramba. Pera aí. Newman, female, Brave. É o tipo de personagem ele já vem criado. Eu não vou poder criar... Ah, não gostei então. Ah, essa tá bonitinha até. Posso mexer? Aqui? Não, não tenho como virar de lado. Cara, é um jogo totalmente diferente, hein. Pra mim. Olha essa mais alta. Essas orelhas pra baixo. Vamos ver essa 4 aqui. Skip to name pra ir direto. Vamos lá. Character create. Eu acho que agora eu vou poder mexer nas configurações. Eu não tô lendo nada. Vamos customizar a face. Face 1. Olha! Ficou melhor, hein. Mas vou deixar essa vermelhinha mesmo. Vamos ver as outras que tem. Esse somzinho de coisa... É... Variante... Que legal, velho. Precisa arrumar a orelha. Olha, o rosto mudou. Nossa, olha esse rosto. Meu Deus, que zoado. Baby face. Short eyes. É esse aqui que eu quero. Ah, next. Isso aí, pronto. Aí, makeup. Olha, que da hora, velho. Agora eu posso rodar o... Olha, que legal. Ah, velho. Eu acho que esse é o jogo que eu mais vou demorar pra fazer os personagens. eu devo cortar aí algumas coisas pra vocês. Eu vou mostrando aos poucos pra vocês terem uma ideia. Velho, é muita customização. Tudo bem que é pré-setado, né? Você pode ter duas, tipo, eu quero isso aqui e um batonzinho. Esse aqui. Tipo de cabelo. Olha que bonitinho o cabelo, velho. Olha que linda que ela ficou, velho. Eu acho que eu já nem quero mudar o cabelo. Quero esse aqui mesmo. Mas vamos mostrar o resto, né? Vou deixar esse aqui mesmo que foi qual que eu gostei. Compridão, né? Ah, posso ainda mudar a cor do cabelo. Olha que laura. Meu Deus do céu. Aí, advanced. Ah, olha pra você poder mexer mesmo. Eu não vou mexer porque eu sempre cago o personagem quando eu faço isso. Tanto é que eu nem faço mais personagem no Elder Scrolls Online. Eu passo direto pra minha esposa. Você pode mudar. tudo, cara. Tipo de íris que você quer do olho, ó. Isso aqui que já é pré-definido. Deixar aqui. Cor do olho. Olha que legal, velho. Você quer uma cor branca. Olha que bonito, velho. Deixa aqui, ó. Deixa aqui, ó. Assim, ó. Sobrancelha também. Nariz. Orelha. A orelha. Se eu quiser diminuir ou deixar mais alta, é isso? Olha isso, velho. Você pode mexer na orelha. Pronto, ó. Deixar a orelhinha pontuda. Expressões. Pra ver se você gostou do personagem, cara. Movimento test. field test. Field test. Sei lá o que é isso. Ah, pra você poder ver como é que ela vai ficar em outros lugares. que legal, isso? Isso aí. Pronto. E aí? Tá feito o meu personagem. Não, não quero. Quero. Next. Pronto. Tá criada aqui, ó. Name. Vamos colocar aqui coja. Será que já vai ter? Coja. Raça. Ok. Selecione sua dificuldade do prólogo. Casual, né? Vamos conhecer o jogo. Não temos nada. Não sabemos nada como é que funciona. Essa deve ser a tela de loading. É bem interessante, hein? Ó lá. Ah, ele te dava a opção de você colocar a linguagem em japonês, inglês, dublagem. Fates put us together for this mission. So, let's make the most of it. Teleportation coordinates set. All ARCs operatives proceed with your mission. To clicando para andar rápido. Quem quiser dar uma pausazinha aí para ler. Gateway chips. Bem, agora eu posso me movimentar. Olha o saltão, velho. Mas, hey, ARCs são corretivos. Vamos dar uma corte, mate. Tá, botão direito. Ataca. Botão esquerdo. Também ataca. E você concentra. Tá bom. Deve ser aqui, né? Forrest. Naverius Forrest. Você vê que não tem sincronização de lábio. E eles falam a esmo. Talvez porque esteja como japonês. Pode ser, hein? Por isso que não combina sincronização de lábio. bem, começamos aqui. Não sei se está muito rápido. Eu vou mexer. Eu vou mexer. Eu vou começar a sua missão certificação. Primeiro, eu vou ver a sua visão. Veja um olhar por você. Então, ele pede para eu dar uma olhada aqui. Olhe por você. Dois para o lado. Ele também tem esquema de... Olha, segura o shift. Olha o tipo de ataque. Vamos ver aqui. Espera só. Ah, ele quer que eu pule a barreira. Vamos lá. Jump Space. Foi. Bom, ok. Agora eu vou confirmar como você ataca. Teleportando um objetivo virtual. Use sua arma equipada para ataca-la. Ok, vamos pular um pouco. Não tem nenhum foco aqui para acertar onde é a mira. Ele está ensinando os tipos de ataque que tem. Com o shift eu mudo o tipo de ataque. Ok. E aí, vamos pular um pouco. Não tem nenhum foco. Não tem nenhum foco. Não tem nenhum foco. Não tem nenhum foco. Para acertar. Não tem nenhum foco. ер Se você não tem um ataque perfeito, você vai pegar muito mais de um ataque do que o usual. As técnicas de controles e técnicas também são eficientes, então seja agressivo com seus ataques. A velocidade do mouse de virar. Em controle settings. Tem game settings. Câmera settings, deve ser isso. Oh, é que é um silvante? Certamente parece que um monte, mas... Eu não entendo a sensação de que você quer ser amigos. Mano, parece que estamos em um braço. Pressionar Q para dar lockdown. Ótimo. Legal esse action, hein? Só que toda hora você precisa pressionar o Q. Foi. Múltiplos inimigos apareceu. Não esqueça de apoiar seus ataques. Ainda tem a pressão confirmada. Não. 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 É. O jogo é rápido, velho. Até eu acho que aqui o melhor é você jogar com o controle mesmo. Bem, eu subi de nível e aqui mostrou aqui embaixo. Que legal isso. Interessante, é bem legal a ideia do game. Agora eu consegui arrumar a câmera, você precisa arrumar dois itens só para vocês saberem. Dando o ESC, vindo aqui em Options, você tem aqui Game Settings, Camera Settings. Esses dois aqui, eu mudei para 29. Estava aqui os dois, em 55. Então eu vou colocar aqui 24 e esse aqui 24. É esse aí, eu dou Apply só para vocês saberem. Porque é bem diferente de tudo que eu já vi, cara. Mas é interessantíssimo. Então você tem que focar no personagem que você quer bater. Cara, ainda não me acostumei. E parece que eles não deixam itens no chão para você pegar. E aí? Foi. Tem que chegar até aqui. E aí? Ah, tinha que explodir? Como é que eu confirmo? Botão direito? Ah! Aperta 1. Se sua HP chegar a 0, você será incapacitado. Não esqueça de se curar. Ok, isso termina a missão de certificação. Proceda até o final. Seu objetivo é supraçar o Rock Bear. Utilize as habilidades que você deseja supraçar. Descobre os movimentos dos inimigos e atingir sua velocidade. Você vai ver uma abertura depois que ele performa um grande ataque. Ape para ele. Oh! Oh, velho. Vamos lutar com essa coisa enorme de repente? Mate, eu vou oferecer backup. Você vai tomar o lead. O Rock Bear tem o ponto de sua cabeça. Estou tomando tudo, velho. Nós precisamos de atingir os atingidos. Então, podemos atingir enquanto está fora. Então, continuem a atingir, amigo. Foi. É meio estranho a gameplay. Ela não é ruim. De modo que eu vejo, você não deveria ter problema em ser operativo de Arx. Ok. É hora de fazer o ponto de coleção, para que você possa voltar. Fique para a próxima área. Aqui para me curar, né? Não preciso, porque eu estou... Ah, pick up E. Apareceu lá em cima, no cantinho. Deixa eu ver se eu... Consigo pegar aquilo que eu perdi. Uai, está falando que é por aqui. Ah, por aqui. Deixa eu ver aqueles que eu perdi. Será que ele vai deixar eu pegar? Boa, deixou. Vambora. Ah, eu preciso segurar o shift para funcionar esse outro ataque. Beleza. Vambora. O que vocês estão achando do jogo? Deixa o comentário embaixo. Quero saber a sua opinião. Gostou do Phantasy Star Online 2? É interessante? Essa temática futurística não te agrada tanto? Fala aí para mim. Para a gente poder... Saber. Para eu poder saber. Vamos lá. Next area. É a tela de loading, é isso mesmo? E eu acho que a P-238 é o ano, sei lá, deles aqui no jogo. O que está acontecendo? É isso mesmo. Hey. Você vê isso, cara? Trilha sonora é legal Como eu disse, eu acho que talvez no controle a jogabilidade seja muito melhor É um pouco diferente do que eu conheço de teclado e mouse Ele lembra um pouco do Neverwinter que já saiu o vídeo no canal Né? Mano, isso foi quase muito morto Boa coisa que eu me preparo para o pior Você conseguiu nos ajudar? Nossa, eu fui salvado Nós não temos tempo para se arrumar agora, mas o ponto de coleção está em frente Vamos passar essas coisas Espera um minuto, estamos lutando essas coisas também? Isso é o que você se arrumou quando você se juntou a Arx, não é? O seu amigo ali parece pronto e raro para ir Qual é a sua excursão? Vamos lá, amigo Ok, eu entendo Nós não temos uma boa escolha de uma maneira ou outra, não é? É muito louco essas armaduras estilo mecha, né? Você está certamente calmo para o seu primeiro rodeo Há algo sobre você Hum? Oh, desculpa, não me quis dizer que eu estou aqui Eu tenho a sensação de que eu já vejo você de algum lugar antes Eu só não posso colocar onde, mas De qualquer forma, pense menos, acta mais Vamos pegar esse show na rua, roquias Fique com eu Capítulo 0 Olha Bem, então acho que ainda não acabou o tutorial, pelo visto Agora realmente eu vou dar uma jogadinha mesmo Também um susto Nossa, olha o R, velho Para eu mudar A luta RF Confirme Enter Ou aperta o botão Por exemplo, se eu quiser mudar de arma Olha isso, velho Que da hora Olha esse escombo, velho Se eu não quiser ficar com o arco Olha que da hora, velho Peguei agora uma arma, ó Vamos ver Caramba Me surpreendeu isso, hein Positivamente Olha lá, velho Do Do Armado aqui, ó Vamos lá Vou ficar com a arma Só pra gente ver como é que é Ok, o ponto de coleção está em frente Temos que endurecer um pouco mais Legal também esse jeito que aparece as imagens Bem futurístico mesmo Nó, tomei tudo, velho Tomei uma coisinha Tomei uma coisinha Tato de bicho O combate é bem legal, viu? Ai Vamos mudar aqui O combate é bem legal viu Bem, mudou já a minha percepção do jogo tá? Só o fato de você poder mudar a vontade na hora que você quiser Peguei agora uma katana aqui Os caras estão seguindo Ah, defende ó Ó Ah mano, que da hora Vai vir um bozão né Óbvio Vou tomar um couro agora Olha isso mano Olha isso mano Olha isso mano E eu não sei se dá para mudar a interface, mas eu vou mudar. Vem, vem, filha. Sai daí. Eu não sei se dá para mudar a interface para ficar de um jeito mais fácil. Vamos fugir dele. O fogo é que o jogo fica nessa câmera action. E aí... Acho que foi. Foi uma parte. E aí é ruim de você se movimentar porque não está acostumado, né? Mas eu acho que fez. Também coloquei no casual, né? Não coloquei para fazer no mais difícil porque eu não acho que eu ia conseguir fazer. Cara, é totalmente diferente. Ah, não é ruim. Você pegou a sua própria. Eu estou pronto aqui. Então vamos continuar pressando. E aí é? Não olhe o que ele puxou, velho. Eu não imaginava que o jogo era assim. Caramba, era um fotão, Bloss? Olha o que eu fiz em apenas um segundo. Caramba, tem que andar pra frente. Até fiquei besta. Caramba, aprecio a ajuda. A área está segura. Nós enviamos um telepipo agora. Velho, que interessantíssimo. E da hora que o jogo já começa... Na treta, né? Eu posso pegar esse negócio aqui? Ah, ó, tem que destruir. São os itens. Como é que eu vejo o meu inventário? É com ESC? Acho que é aqui, ó. Equipe Weapon. Ainda não tem nada pra equipar. Bem, vamos aqui. Return. E... Bem-vindo de novo, pessoal. Bem-vindo de novo, todo mundo. É só que nunca cala a boca, é eco. Comparado ao Guild Wars 2, e agora eu posso fazer esse tipo de comparação, agora eu acho estranho os personagens não falarem, por exemplo, não se apresentarem. Mas ok. Na verdade, você é um pouco de sorte que você teve que... Tenha um pouco de simpatia, Zeno. Esses crianças só foram... Bem, sentindo por lá, dormindo nisso, não vai... O mais rápido que você despegue o bandido... Oh, vamos lá, não os amarelo. Você ambos fez isso em um pedaço, certo? Uh, sim. Bastante, claro. Mesmo aquela dor, aquela frustração... Bastante blá blá blá, como a maioria dos jogos japoneses. E aí, Zeno? Apenas blá 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 blá... Nice saying! Você teve que fazer isso mesmo? E, além de... Sim? Não é a minha culpa que você está sempre tarde? Passe-a, Zeno! Olha, nós finalmente chegamos ao ship Arc. Quita standing there snickering and help with the... Parece que continua, então, você vai jogar um período, como se fosse um jogo de console, até você tá liberado, ou talvez agora esteja liberado. É incrível, hein? Rank S, aham. Messetas. O que que é isso aqui? Pra falar? É o teleporter. Aqui é a nave onde eu fico. Não posso ir pra cá. Bem, provavelmente, o jogo... Vamos lá. Eu ainda não posso abrir coisas de customização, equipamentos... Ou seja, eu ainda devo estar no tutorial do jogo e logout. Eu ainda devo estar no tutorial do jogo. Porque... O I não funciona. F... Eu continuo trocando as armas aqui, ó. Pra vocês saberem, ó. Três tipos. Vamos... Aproveitar, então. Deixa eu dar um... Options. E ver... Hood... Settings. Então, você pode mexer no Hood. No Game Settings. Mas eu não acho que ele te permita... Tirar as coisas do lugar. É... O Hood deve ser fixo... No padrão. Gente, nossa. Eu tô com 41 minutos de gameplay. E eu acho que se eu for... Entrar agora aqui, ó. Pra fazer essa missão. Arcs Lobby. Vamos lá. Vamos ver. Vai. Return to Lobby. Continua a história. No... Você vai... Da nave para um planeta. E fazer as missões. Estou boquiaberto, velho. Então, aqui, eu acho que começa, de fato, o MMO. Ah. Agora que estamos todos em 1P... Pegue ela aí, senhor. Sim, sim. Tipo, eu não sei isso. Bem, colegas. Eu acho que você está em sua própria agora. Mas ainda... Talvez foi a FATE que nos trouxe assim. Boa sorte lá. O que? Um monte de huracanes. Ou, talvez, as huracanes... Toda aquela coisa. Isso parece que o lobby para nós Arcs Operativos. Poderá haver muitos produtos aqui. Em qualquer caso. Eu vou andar por um pouco. Eu vou precisar de tempo para decomprir. Então, vamos aqui. Está bem lento. Será que ele ainda está carregando? Ah, acho que ele estava carregando. Ah, acho que ele estava carregando, olha. Onde está? Estou começando! A esta manhã? Você está em cargo de instruções básicas no ARCS. Permita-me dar uma entrevista de nosso programa de instruções de missões de ARCS. O objetivo dessas missões de ARCS é oferecê-lo uma maneira prática de aprender as básicas da organização, e tudo vai fazer mais sentido depois de começarmos. Eu vou abrir o menu principal aqui para você. Agora, por favor, selecione as missões de ARCS do menu de quest. Aqui ele explica mais algumas coisas do System. Tá bom. My menu, aqui ó. Beleza. Next. In progress. Shift para mais detalhes. Se você não tem... Tá. Você não entende como ir a procurar as missões de ARCS. Next, vamos ver como progressar essas missões. Vem falar com Rebecca aqui em frente de você. E aceitem a quest de história. Um encontro com Xion. Como é que eu vejo o meu equipamento? É no C de personagem? Caramba, velho. É muita novidade. Customize. Ah! Aqui a paleta, ó. Para eu arrumar o que eu quero. Equiped Armor. Tá equipado isso aqui. Subpaleta. Olha o que eu quero de skill ou alguma coisa do gênero. Rage Dance, caso eu queira equipar. Cara, parece bem interessante o game, hein? Aqui é um player. Ah, olha o botão do mouse. Em vez de eu apertar F, se eu rodar a rodinha do mouse... Eu posso usar aqui, ó. É mais rápido e fácil. Vamos aqui. E... Para falar. Story Quests. Episódio 1. E aí você já vai para fazer a quest. Olha que louco, velho. É um jogo que ele não deve ser um open world gigantesco. Ele é instanciado em vários... Em vários pontos. Olha a baioneta, velho. Meu nome é... Shion. Eu sou uma pessoa que é capaz apenas de observação. Mas, o caminho que você deve tomar. Por isso, eu só posso te colocar em cima. Eu tenho calculado. Pegue divergências e venha o inép... Em um homem que é apenas capaz de... Eu pego que o caminho que nasceu do meu desespero... Me desculpe. Eu me desculpe, sem compreender como... Eu vou restructurar meus pensamentos. Eu pedi-te ir para... Eu não vou dizer o motivo. Eu sou um observador. Ok, ele dá mais informações sobre ela. Bem, voltei aqui. Complete. E aí, como é que eu... Ah, automaticamente já completou. Desculpe. Você já completou sua missão. Depois que você terminou com a missão... Você pode, então, aclarar as recompensas para ela. Seleza a missão de ARCS do menu de questões para obter suas recompensas. Ah, a missão de ARCS é para você pegar os recompensas. Olha lá, ganhei. Tá bom. Ou seja, agora para eu continuar. Esse é o processo básico para essas missões. Você vai enlouquecer mais missões como você joga a história. E missões diárias e diárias serão mudanças em uma base diária e diária. Eles oferecem uma assortação de recompensas diferentes. Então, tenha certeza de dar essas missões de experimentar. Então, isso é tudo. Eu espero ouvir grandes contas de seus atendimentos. Bem-vindo ao Phantasy Star Online. P.S.O.2 Você está a partir de uma grande aventura no Universo. Como um membro de ARCS. Em P.S.O.2, você pode participar em missões de ARCS. Isso é como criar novos conteúdos de ARCS. Ok. Tá, beleza. Vamos lá. Cadê o lugar que ela falou? ARCS Mission. Shift Mission Pass. Caramba, eles têm tipo um Mission Pass. Olha isso, velho. Eu ganho tipo um arco diferente. Tem. Olha aqui um óculos, velho. Olha isso. Quanta coisa. Deixa eu ver uma coisa. Você tem o comando barra dance. Não. Não, não tem. Ele fala. Deve ser algum emote, alguma coisa. E aqui eu continuo as missões, ó. Caso eu queira apertando o E. Deixa eu ver aqui o meu personagem. Aqui, item. Customize. Itens. Isso aqui é o que tá no meu. Equipe. Tá. Equipe. 265, ó. Beleza. É isso que tá equipado? Tá. Alguma coisa você pode arrastar pro Trash, mas eu não consegui equipar. Vamos lá. De novo item. Pra gente entender isso aqui. Ah, ele já tá equipado. Por que que isso aqui tá... Deve ter alguma forma de você vender isso aqui. Muitas coisas interessantes, gente. Eu vou ficando por aqui, porque nós já estamos com uns... Eu tô 50 minutos gravando. Eu não sei o quanto de tempo eu vou mostrar aqui pra vocês. Galera, esse foi o Fantasy Star Online 2. Eu quero saber o que você achou. Você curtiu? Não curtiu? Não esquece de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho pra sempre receber os vídeos do canal. Aproveita. Deixa um comentário aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Ela é importante e me ajuda a dar engajamento aqui no canal. Não esquece também que eu faço o live stream. As lives acontecem de terça a sábado, a partir das 6 horas da tarde, lá na twitch.tv. Barra Coja Gamer. Aos sábados tem sorteio. Quem ganha pode escolher o prêmio de entre eles 30 dias. Existe lá que é o melhor ping buster do mercado. Você pode utilizar por 3 dias de graça pra testar. E graça é uma parceria que eu fiz com a empresa. Se você utilizar o código Coja, você tem 20% de desconto. Aqui embaixo tem o botão membro. Clica no botão. Veja os benefícios. Veja se vale a pena me auxiliar a continuar trazendo. Não só esse conteúdo, mas tudo que eu faço aqui no YouTube e na Twitch. Não esquece. Mais visualizado. Mais comentado. Mais like. Volta pra segunda temporada do Em Busca um MMO. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo.